lance Scriptures o nosso vídeo todo éástico acontece que os vídeos tudo são digamos e continua até a próxima pergunta a música é para fazer sinas elas vão repetir 5. Vamos, vamos lá, vamos lá. Se você quer ver que esteja na verdade a próxima vez é a vamos lá, mas se mantém na nada. Vamos lá no meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vemos ver que está indo em amigos. E se torne no canal, o pessoal está aqui como se está lá no máximo Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. No Brasil, não é? O que é a carbonização ilícite de feux sauvages O que é a carbonização ilícite de feux sauvages O que é a carbonização ilícite de feux sauvages ... ... ... Obrigado. 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 Música Nós estamos pensando que tivéssemos. Nós estamos níveis a ser um presente em todos os templos. Nos livros do nosso tipo deiro, nós estávamos nos seus quebrados. Ele só nos envolvemos a unidade. Vamos ver a comunidade lenta em sua vida. O nosso destrito permanente não vai amarrar. Eles estão indo ao passo perdoado. Dentro de todos os convidados, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Que seja a todos os cumpridos, que sejam os cumpridos. Como você pode ver se fazer a uma forma de comunidade. Dejamos nos doutores. Que seja o que você tem aqui. A todas as comunidades. Que não é o que você tem na minha família. A todos os cumpridos. A gente tem que irá fazer a nossa comunidade. A gente tem que irá fazer a nossa comunidade. Porque o que a gente tem que irá fazer isso. A gente tem que irá fazer isso. Eu vou 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 fazer isso.